Valendo FT5, os dois tem que computar vitória. Os dois tiveram derrota aí por Stone. Valendo, é uma atrás da outra. A cena é assim, ó. É, o end aí do Nintai é complicado, hein. End perigoso. Faz os dois precisam de vitória, rapaziada. Eles não podem perder, hein. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Que idade, hein. Que idade. Que forte. Matar diva dos ninjas. Que forte. Que forte. É, meus amigos. O filho do Nintai não quer perder, não. Ele sabe que não pode perder essa. Eu vejo que estou comendo a vida, velho. Não pode perder, não, hein. Pelo jeito aí, eu acho que vai dar Nintai. Nintai está jogando muito. Se o The Office não reagir, vai dar Nintai. Nossa, mano. Vê o que vai falar aqui em casa, ó. Peguei no colinho. Peguei no colinho. Peguei no colinho. Voltei, voltei. Peguei a aguinha. Dei aquela mijadinha na pia. Que é para não perder tempo. Eita, filho. De novo aí. Ainda peguei... Ainda peguei a canequinha dele, ó. Para homenagear o homem, ó. O mestre Guizzi. Primeiro de horigacho. Primeiro de horigacho do campeonato. Campeonato valendo 1.200 reais. Valendo... Aí uma premiação de 1.200 reais. São 20 jogadores. Hoje é o grupo 2. Que sai o classificado, né? São 5 grupos. São 4 grupos. 4 grupos com 5 jogadores cada. De cada grupo passam 2. Ficando 8 finalistas. Beleza? Somente 8 jogadores vão para as finais aí. Eita, filho. Vai, Dreno Gomes. Mandar um salve bolado. Fight Club TV com nós aí. Combate Club Esporte também. Um dos maiores canais aí de competitivo. Lindíssimos, viu? Para quem não conhece, corre lá. Pode vir 5 a 0. Pode vir 5 a 0. Nossa, que combo. Olha aí. Estunou, né? Deixou tonto. Finaliza com chave de ouro. Uma dádiva dos ninjas, meus amigos. Parabéns. E olha os filhinhos dele. Eu acho que ganhou um dos filhos aí na 15. É, não teve jeito. É, não teve jeito. Eu acho que ganhou. É, não teve jeito. Eu acho que ganhou. É, não teve jeito.